Fala galera, bom dia, como é que estão todos vocês? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora que você está me assistindo. Sejam todos bem-vindos a Cláudia Motors Mecânica Automotive, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Se a imagem estiver um pouco escura, não dê bola, nossa iluminação ainda precisando de reforma, logo logo isso será resolvido. Hoje vocês estão vendo nosso Ford Ka, aquele guerreiro de todo dia, vai receber nada mais nada menos que amortecedores novos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre amortecedores, o que usar, como usar e o que não usar e como não montar. Então acompanha o vídeo aí, acosa a vinheta, nós temos uma aula bacana hoje para vocês. Bom galera, a gente vai começar aqui os preparos para montar os amortecedores no Ford Ka, mas olha só. A gente vai entrar com dois amortecedores da Kayaba, aqui, ele já vem com as porcas tudo. E ele tem uma instrução técnica para esse amortecedor aqui. O que acontece? Esse é o amortecedor da Kayaba, ele é o Gas Shock Absorber. Então o que ele diz assim? Tem uma instrução, que ele tem um coxinho aqui dentro, que é para quando você não tem barro estabilizador ou alguma coisa, esse coxinho dentro do amortecedor faz essa função, beleza? Eu tenho ali a IT no meu e-mail, eu vou pegar ela para vocês verem. E o que acontece muito assim? Quando o amortecedor está cansado, o amortecedor antigo, ele pode ter até 4 centímetros a mais de haste aqui. E às vezes o reparador vai montar e olha, nossa, mas o amortecedor é novo, é mais curto que o antigo. Está errado? Não, não está errado. Esse é o projeto do carro, onde o coxinho interno do amortecedor desgasta ou cansa e ele fica maior. Aí na hora de trocar, muitos reparadores ficam na dúvida aí e acabam não colocando, não instalando a peça. Às vezes até arrumando uma treta aí com o seu revendedor, né? Mas não, é assim mesmo. Então, agora a gente vai fazer o que? Usar pistola de impacto apenas para remover a roda, depois tem que aplicar o torque correto com o torquímetro. E também, pistola de impacto a gente usa só para remover o amortecedor. Para instalar, a gente não pode instalar o amortecedor com pistola de impacto, por quê? A pistola pode fazer com que a haste gire e sofra danos na válvula do amortecedor, fazendo ele travar ou perder a ação, tá? Então, vamos lá galera, vamos desmontar os amortecedores aqui do Ford Ka. A gente vai comparar o novo com o velho e eu vou trazer a instrução para vocês verem. E a gente monta e depois vamos dar uma voltinha com esse carro, vamos ver como é que ele se comportou, porque ele está duro pra caramba. Aqui galera, com uma chave 18, nós vamos soltar o suporte do flexível aqui, tá? E depois com uma chave 19, nós vamos soltar o parafuso que prende a base do amortecedor ao montante, beleza? Aí depois sim a gente vai entrar com uma ferramenta aqui atrás, onde a gente vai fazer a expansão do montante para tirar o amortecedor. Aí a gente vai conversar um pouco aí sobre amortecedores recondicionados. Vamos lá então galera, aqui os amortecedores já fora, pelo menos um lado já fora. Eu tampei aqui a marca, não quero comprometer a marca, é uma empresa de ninguém. É um amortecedor recondicionado, original recondicionado, seco recondicionado não é mais original, beleza? Então fica a critério aí de quem gosta de usar, mas nós não recomendamos, porque um amortecedor recondicionado pode trazer sérios riscos à integridade do pessoal, porque pode dar acidente. A gente já viu de haste de amortecedor recondicionado se soltar e isso é um perigo para você, sua família e quem mais estiver dentro do seu carro e também para os outros condutores que estiver na rodovia. A respeito da instrução técnica, está aqui ó. Amortecedor novo é em média 4 cm menor, dimensional, aberto, do que a peça original. Solução. Este amortecedor utiliza coxinha interna de compressão, substituindo o stop hidráulico, tecnologia antiga. Por esse motivo e devido ao desgaste natural do coxinha interno da peça original, o mesmo permite maior abertura de haste, não havendo, portanto, qualquer diferença dimensional do produto. Então é aquilo que eu falei. Como agora tem um coxinha interno no amortecedor, com o tempo ele vai desgastar e o haste do amortecedor vai ficar maior do que a do amortecedor antiga. Isso não é um defeito, não é um problema, não é uma peça diferente, é apenas uma característica de construção do amortecedor. Então, se o seu amortecedor está com haste maior, quer dizer que a vida útil dele chegou ao fim e está na hora de substituí-lo para um amortecedor novo. A gente nota muito aqui ó, amortecedores mais ou menos pareados aqui. Base pareada. E aí a gente sobe aqui e a gente já tem uma noção nítida aqui ó, de o quanto essa haste aqui ó, ela está mais abaixo do que aquela ali. Sendo que esse amortecedor ainda está comprimido com mola e ele ainda já é mais alto do que o amortecedor novo. A gente vai tirar a compressão da mola e fazer uma nova comparativa, instalar e depois a gente vê. Mais uma dica muito importante que vai substituir amortecedores, coxinha, rolamento, batentes e coifas novas, tá? Você ter total certeza que o conjunto vai trabalhar de maneira correta. E se a sua mola já estiver com sinais de fadiga, coloque molas novas também. Pronto galera, amortecedor aqui montado, já com mola, com tudo. E sempre lembrando, quando você for montar o amortecedor, antes de instalar as molas, você faça o movimento de baixar ele até o final e soltar. Isso a gente chama de sangrar o amortecedor, onde você vai tirar as bolhas de ar do local errado e trazer para a câmera de expansão aqui do amortecedor. Beleza? Feito isso aí, normalmente 10 repetições já são suficientes. A gente instala o amortecedor e depois encaminha para o alinhamento. Fechou galera, agora o amortecedor novo aqui já montado no carro. Podem ver que ele é prensado aqui dentro, colocado. Não é uma tarefa muito fácil, a gente passou sem trabalho. Normalmente o que eu faço? Eu encaixo ali o amortecedor para entrar, passo um pouquinho de um lubrificante, uma vaselina ali, apoio o carro em cima de um cavalete que está aqui, desço com o peso dele e depois vou empurrando o montante para cima até encaixar. Beleza? Aqui em cima também, a gente tem esse prato aqui, bota o prato, segura com a chave Allen número 8 aqui e prendo aqui o parafuso com o torque correto. Então aqui, amortecedor colocado desse lado, já o suporte do flexível também parafusado. Parte de freios, ainda vou gastar essa pastilha para depois, tem mais de meia pastilha, vou gastar ela bem para depois trocar de pastilha, vai ser uma próxima manutenção. Então agora é só repetir o processo para o outro lado. É isso aí galera, pronto, o Ford Ka aqui já montado, já parafusamos o amortecedor aqui em cima. E aqui também, está aí o amortecedor pronto no lugar, batente, coxins e coifa nova também, tudo torqueado como deve ser. Então, aquela velha esquema, né? Para colocar aqui, a gente lubrifica a parte do montante, faz a expansão lá atrás, bota o cavalete aqui embaixo, desce o carro e ele encaixa aqui no amortecedor. Depois a gente tira o espaçador, bota o parafuso, torque, parafuso de novo o suporte do flexível, né? Vocês podem ver que o flexível até pega aqui, ó, na mola, mas não tem problema porque ele tem essa mola de proteção que não deixa roçar nem furar. Beleza, turma? É isso aí, o carro tem mais manutenções para fazer, mas por hoje vai ser só esses amortecedores, agora a gente vai trocar óleo e filtro, mas isso aí fica para outro vídeo. E é isso aí, turma. Só mais um aviso aqui antes de a gente encerrar o vídeo, né? Lembrando que a Kayaba não é amortecedor só para Honda e Toyota, como muita gente pensa, tá? Tem para o Ford Ka, tem para outras montadoras também. Olha lá, lá nós temos a caixa que vai entrar para um amortecedor de um Honda Fit agora, vai ser o próximo carro da manutenção de hoje, amortecedor de Honda Fit. A gente trabalha forte com Honda e Toyota, mas tem para outros carros também, tá? Tanto que nós estamos colocando Kayaba aqui no Ford Ka. E é isso aí, galera. Finalizamos nossa manutenção por aqui. O Ford Ka ficou show, depois a gente vai dar uma voltinha, vai ficar nos créditos finais do vídeo. Vocês vão acompanhar lá. Se você gostou dessa manutenção, já se inscreve no canal, deixa aqui um like bacana, tira suas dúvidas nos comentários, compartilha esse vídeo aí com algum amigo seu, nos seus grupos de WhatsApp, redes sociais. Meu muito obrigado. E, ó, precisou de amortecedores? Procurem amortecedores novos. Não usem amortecedores recondicionados. É muito perigoso. Lembre-se daquela instrução técnica. O amortecedor usado pode sim ser um pouco maior que um novo. Isso não é defeito e não é um amortecedor errado. É apenas uma característica da construção interna. Meu muito obrigado, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! É isso aí, galera. Vamos dirigir aqui o Ford Ka agora. Experimentar como é que ficou essa parte aí. Agora vamos fazer o teste de rodagem. Já sentiu alguma diferença? Já. Nossa, eu mesmo. Vou muito, muito. Vamos pegar aqui buracos. Nossa, que diferença. Agora só falta os amortecedores traseiros. Traseiros. Nossa, eu vou ficar muito bom. Traseiro é muito. Tudo muda, né? Mudou muito, muito. E essa muda também. É isso aí, turma. Amortecedor não é só segurança, é conforto também. Olha aí. Tchau, tchau.